Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. E como vocês podem ver, os touros já estão chegando aqui, meus amigos, porque tem rodeio agora. E o Paulinho vai estar tocando os tourinhos ali para a mangueira para nós estar tocando eles aqui para dentro do breti. Mas antes de nós estar começando, aproveita para estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. E olha só, meus amigos, no rodeio de hoje vai ter até um búfalo. E quem será que vai estar pulando nele, Tchê? E o nosso amigo Juvenal está só esperando o rodeio começar. E os peão estão tudo aqui, meus amigos. E o próximo rodeio a gente vai estar trazendo com os mini-touros. Quem quiser estar participando é só pedir para nós. E olha só aonde que o seu Juca está, meus amigos. Está bem em cima da árvore. Vai assistir todo o rodeio lá de cima. Então vamos tocar o próximo touro. O próximo não, né? O primeiro tourinho que vai estar pulando aqui no rodeio, Paulinho. Era touro! Era touro! E agora a gente vai ver quem vai estar participando agora, meus amigos. Quem é que está chegando aqui? E olha só, meus amigos, é a nossa amiguinha vinda direto de Prudentópolis, no Paraná. Ana Júlia. Está preparada, Ana Júlia? A Ana Júlia falou que está preparada, meus amigos. E ela está montando em cima do touro. Ready for! Então vamos lá com o nosso amigo Juvenal, meus amigos. Seu Juvenal está ali esperando. E aqui está o seu Juvenal. Seu Juvenal, quando estiver preparado, pode abrir a porteira, meu amigo. E o seu Juvenal abriu a porteira. E o touro foi solto. E o touro começa pulando, meus amigos. E a nossa amiguinha começa se segurando firme. E ela não cai de jeito nenhum. Ela falou que vai garantir os oito segundos. Mas que maravilha esse touro, meus amigos. Segundo... para Ana Júlia. Ana Júlia está se segurando firme, meus amigos. E olha, só, pessoal. A nossa amiguinha acabou caindo ali. Mas ela está de parabéns. Vamos deixar ela aqui na cerca mesmo. Vamos colocar ela aqui na cerquinha de pé aqui. Muito bem, amiguinha. A Ana Júlia está de parabéns. Conseguiu ficar oito segundos em cima do touro. Mas que maravilha. E o touro que acabou pulando agora com esse aqui, meus amigos. O touro Ready for! O touro do seu Juca. Vamos estar tirando agora essa cinta aqui. Vamos tirar a corda de segurança também. E vamos tocar esse touro para lá. E da touro! Muito bem. O touro já foi para lá. E a gente vai tocar o Black Hellipop. E da touro! Oh! Oh! E da touro! Esse touro é o próximo que vai estar pulando. Vamos fechar essa porteira aqui antes que ele escape. Muito bem, pessoal. A porteira já está fechada. E o touro está ali dentro do breti. E a nossa amiguinha Ana Júlia vai assistir o rodeio daqui agora. Muito bem, meus amigos. Então vamos ver quem será que vai estar participando agora. Quem vai estar pulando em cima do Black Hellipop. E o nosso amigo Juvenal veio ver se está tudo tranquilo aqui com o tourinho, meus amigos. Vamos só esperar o peão estar chegando. E o nosso amiguinho acabou de aparecer. Já deu um pulo e caiu em cima do lombo do touro. É ele vindo direto de Guarapuava, no Paraná. Nosso amiguinho Thiago. E o seu Juvenal já está preparado ali, meus amigos. E a gente vai estar pulando em cima do touro Black Hellipop. Se prepara pra puxar a porteira, amigão. A porteira foi lançada. Muito bem, Tchê. A porteira vai ser aberta. A porteira foi aberta. Salta pra fora, touro. E o touro pulou pra fora, meus amigos. Pula pra um lado e pro outro. Esse rodeio está muito legal. E vocês assistindo no conforto da sua casa. E nós transmitindo mais um rodeio aqui pra vocês. E o touro começa bem, pulando firme, girando pro lado, meus amigos. Mas nosso amiguinho começa a ser segurando firme porque ele não quer cair. Vai garantir os oito segundos aqui no rodeio. Segura, pião. E o touro pula de lado e o nosso amigo achou o lugar agora. Tê segura firme, Thiago. E o nosso amigo não caiu ainda, meus amigos. Os oito segundos já estão garantidos. Agora é só administrar. Olha só como é que pula esse touro, meu amigo. Mas que barbaridade, Tchê. Tê segura, Thiago. O Thiago é muito bom de rodeio, pessoal. E o touro começa então não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. E olha só, meus amigos, a vez agora é dele. É do búfalo. Quem será que vai estar pulando nesse búfalo, Tchê? Se você está gostando do vídeo, já aproveita pra tá deixando aquele like. Muito bem. Era búfalo. Era búfalo. Vamos aproveitar e já vamos fechar essa porteira pro bicho não escapar. Vamos fechar essa porteira aqui. Nosso amigo Juvenal tá ajudando nós. fechar a porteira, seu Juvenal. O seu Juvenal acabou de fechar a porteira. Muito bem, seu Juvenal. Quem será que vai estar pulando em cima do touro? E ele já está no lombo do búfalo. Agora ele, vindo direto de Timbó Grande, Santa Catarina. Nosso amiguinho José Pedro. Tá preparado, José Pedro? Vai tá pulando em cima do búfalo. Tchê segura, firme, guri. Então vamos se preparar pra abrir essa porteira. Nosso amigo Juvenal já vai puxar a porteira, meus amigos. Se segura, firme. A porteira foi aberta. Salta pra fora, touro. O touro já tá pulando aqui, meus amigos. Com muita destreza, nosso amiguinho se segura firme. E olha só, o touro pula pra um lado e pro outro e o nosso amigo tá achando o lugar dele. Mas que maravilha, os oito segundos tão garantido. Agora é só saltar pra fora, José. E o José tá se segurando firme e acabou não pulando ainda, meus amigos. Mas que guri que se segura firme em cima do búfalo e não cai de jeito nenhum. Esse rodeio tá uma maravilha. Vocês assistindo daí e nós transmitindo daqui. Mas que maravilha, nosso amigo tá caindo. Tchê segura firme, guri. E olha só, meus amigos, ele tá inclinado pra frente, mas não cai de jeito nenhum. E olha só, não adianta o búfalo pular muito alto. Não adianta o búfalo cê sacudir. E nosso amiguinho tá pendurado ali. E não cai de jeito nenhum, meus amigos. Nosso amigo não quer ir pro chão. Tchê segura, José. E o José tá fazendo um rodeio excelente, meus amigos. Mas que maravilha. E nosso amiguinho não caiu até agora. Mas que barbaridade. Foi só falar. Nosso amigão acabou indo pro chão. José Pedro. Indo direto de Timbó Grande. Santa Catarina. Fez um excelente rodeio aqui, meus amigos. Vamos tá tirando as coisas de cima do búfalo. Porque esse búfalo pulou demais. Vamos tocar ele pra lá e vamos chamar o próximo touro. Era búfalo. E agora vamos tocar o touro. Era touro. Era touro. E o touro da vez agora. É o touro gladiador, meus amigos. Esse touro aqui é muito bom de rodeio. Vamos fechar a porteira pra ele não escapar também. A porteira já foi fechada aqui. E o nosso amigo Juvenal tá ali preparado. E a vez agora é dele. É do nosso amiguinho Gabriel Machado Ramos. Ele que vai tá pulando em cima do touro gladiador. Tchê segura firme em cima desse touro guri. Então sem muita enrolação, a gente vai lá com o nosso amiguinho Juvenal que tá preparado pra abrir a porteira. Porque o nosso amiguinho Gabriel já está preparado. Juvenal tá se preparando aqui. Quando der, pode abrir a porteira, amigão. E o Juvenal abriu a porteira. E o nosso touro já saltou pra fora. E olha só, meu amigo, como é que pula alto esse touro, Tchê. E ele gira pra um lado e pro outro. E o nosso amigo tá só administrando porque ele já conseguiu os oito segundos. Mas que maravilha. Ele tá achando o lugar dele em cima do lombo do touro. E olha só. E o nosso amigo não cai de jeito nenhum. O touro, por mais que pule alto, ele se segura mais firme ainda. Aperta essas pernas aí pra não cair, rapaz. E olha só, meus amigos, cuidado pra não quebrar a tela do celular do barulho da TV do pessoal, Tchê. Mas que barbaridade. Esse rodeio tá muito divertido. Não esquece, cê tá deixando aquele like. E o nosso amiguinho cê foi pro chão. Bom, mas que barbaridade. Tirei daí que esse touro é bravo, rapaz. E olha só o que aconteceu. O touro ainda acabou dando um corridão no nosso amigo Gabriel. Mas o Gabriel tá de parabéns porque conseguiu os oito segundos também. Só tem pião bom aqui. Muito bem, meus amigos, não esquece, cê tá deixando aquele like. Se você está gostando do vídeo. E olha só, meus amigos, os tourinhos que pularam foi esse. E a gente agradece de coração pra quem ficou até o final. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau.